Olá, alunos do sétimo ano, já estão com saudade, né? Gravamos mais uma aula, preparamos mais uma aula para vocês. Hoje vamos falar do conjunto dos números inteiros, material que nós vimos por último na coxíla. O conjunto dos números inteiros é composto por todos os números inteiros positivos e negativos e o zero. O zero é representado pela letra Z e seus elementos são, vem lá no menos infinito, vai com menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até o mais infinito. Na reta numérica, que é uma das representações do conjunto dos números inteiros, nós temos que o zero vai ser a nossa referência, a nossa origem. A direita do zero, valores positivos e a esquerda do zero, valores negativos. Sempre, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Sempre a partir do zero, que é a nossa referência, valores positivos e valores negativos. Quando posicionamos essa reta primeira na vertical, nós podemos trabalhar mais dois requisitos. a amplitude térmica e podemos trabalhar sobre a altitude. A amplitude térmica é a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas de uma determinada região, ou de um determinado sólido, enfim, de algum equipamento, alguma coisa. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Lomas. Em um determinado dia, a máxima era de 12 graus Celsius e a mínima de menos 2 graus Celsius. Qual que seria a amplitude térmica, a variação de temperatura dessa cidade? Está aqui, a máxima de 12 graus, a mínima de menos 2, logo, a variação é de 14 graus Celsius. É só somar a temperatura positiva com a temperatura negativa, e, por exemplo, a variação térmica, temos a variação térmica, ou a amplitude térmica. Em relação à altitude, nós temos sempre como parâmetro nível do mar. Então, o nível do mar seria o nosso ponto zero. Está aqui, o nível do mar. Esse aqui seria o ponto zero. Acima do nível do mar, valores positivos. Abaixo do nível do mar, valores negativos. Eu passei no meu exemplo, aqui no meu desenho, que ficou bom. Cume de uma montanha. O cume da montanha é a parte mais alta da montanha. Então, aqui, em relação ao nível do mar, ela está a 250 metros. Esse é o cume. Abaixo do nível do mar, eu coloquei uma barreira de corais, que é encontrada no fundo do mar. E essa barreira de corais está a menos 60 metros. Qual é a diferença entre essas alturas? É a parte positiva, mais a parte negativa. 250 do cume da montanha e menos 60 da barreira dos corais, nós temos uma altitude de 310 metros. Essa é a diferença entre o cume da montanha e os corais. A diferença entre essas distâncias, 310 metros. Certo? Ainda sobre os números inteiros, estudamos no capítulo 5, módulo ou valor absoluto, oposto ou cinétrico. Módulo ou valor absoluto é a distância que o número está na origem. Se pensarmos lá na reta numérica, se eu tenho zero e venho aqui para o 4, o módulo de 4, como ele está a 4 unidades de distância, o módulo de 4 é 4. Se eu venho para o negativo, menos 4, a distância do zero também é de 4 unidades. Então, o módulo de menos 4 também é 4. A representação do módulo é sempre dada entre barras. Então, eu dei dois exemplos aqui para vocês. Módulo de menos 4. O menos 4 se encontra a 4 unidades de medida da origem. Então, o módulo de menos 4 é 4. E o módulo de 10, o 10 se encontra a 10 unidades de medida da origem. Então, o módulo de 10 é 10. Podemos dizer que o módulo é o valor absoluto é o valor numérico sem o sinal. Então, o de menos 4 é 4, o de mais 10 é 10. O valor, o sinal desse número não nos interessa. Já quando falamos de oposto ou simétrico, são valores que estão à mesma distância da origem, porém, em sentido contrário. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. O zero é a nossa origem. Para lá eu tenho mais 4, para cá, menos 4. Então, eu digo o seguinte, o oposto de menos 4 é 4, que é o valor que está à mesma distância da origem, se for bem do lado direito. O oposto de 4 é menos 4. É a mesma distância da origem, só que no sentido contrário. Matematicamente explicando isso, o oposto de mais 4 e o oposto de menos 4, acrescentamos um sinal de menos na frente dessa explicação. Esse sinal de menos significa o oposto. Então, o oposto de mais 4. Lembra de alguém de sinal que eu comentei com vocês? Menos com mais dá menos. Então, o oposto de 4 é menos 4. Menos com menos dá mais. Então, o oposto de menos 4 é 4. Então, o oposto é isso, certo? O mesmo valor numérico, só no sentido contrário. Então, se eu tiver mais 10, o oposto, menos 10. Se eu estiver falando de menos 5, o oposto, mais 5. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Façam os exercícios que eu enviei para vocês. Qualquer dúvida, o pessoal mandar e a gente corrige isso, tá? Obrigado, gente. Vamos.